Oi, gente! Tudo bem? Pessoal, eu tô sumidinha do canal aí, mas é devido ao excesso de trabalho. Logo a gente vai tá retomando aí, eu tô sentindo algumas dores musculares e tô com uma certa inflamação lá juntas das mãos de tanto pintar. Então, por isso, eu tenho tentado terminar o meu trabalho pro final do ano. Todo mundo sabe que o homem é muito apertado, né? O finalzinho do ano aí. Mas eu quero tirar uma dúvida com vocês aí, principalmente com as crocheteiras de plantão que tem aqui no meu canal. Então, eu pintei essa bonequinha, ó, num pano, num... Nesse caminho de mesa que eu fiz, gente, eu fiz com a sacaria mesmo, tá? Essa sacaria aqui, gente, ela é a pucarana. Confesso pra vocês que eu não gostei muito de pintar nele, não, tá? Mas eu vou me adaptar, porque eu tenho bastante tecido desse, então, vou ter que aprender a pintar nele, né? Então, gente, eu cortei esse tecido aqui, ó, ele ficou com quarenta e... Deixa eu ver... Quarenta e quatro centímetros, tá? Ele não ficou muito largo, eu não gosto muito largo. Ficou com quarenta e quatro. E aí, gente, eu pintei a minha bonequinha com a altura... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. De aproximadamente dez centímetros de altura. A minha intenção é fazer o crochê aqui, abrindo bastante pra já fazer o bico aqui, né? Só que eu estou pensando aqui, eu peguei uma sainha que eu tinha pronta aqui, que eu já fiz há algum tempo. Ela é uma sainha bem basiquinha e não é pra essa bonequinha aqui. É tanto que a cintura, gente, ó, a cintura tá maior e tal, mas é só pra mim ter uma noção. Olha, gente, e eu percebi que talvez não tenha ficado na altura certa, né? Porque aqui vai ter que abrir bastante, é claro que o caminho de mesa com bonequinhas, a parte do crochê é bem maior mesmo. Super normal isso. E o valor também de venda é bem maior, né? Então, eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês já fizeram algum caminho de mesa de bonequinha, tá? Porque a minha dúvida é em relação à altura da pintura, pra que a sainha fique harmônica, né? Porque se abrir demais e não alongar um pouco a sainha, vai ficar estranho, vai ficar uma sainha aberta e curta, né? Que não vai ficar legal. Então, é... Pra ver de vocês aí, será que vocês poderiam me dar uma dica aí? Que altura será que eu devo fazer o próximo caminho de mesa? Pra... Eu não vou fazer o crochê, tá, gente? Desses, desses caminhos de mesa aqui, eu não vou fazer o crochê porque eu não tenho tempo. Mas eu quero pintar, porque se alguma cliente me pedir, eu tenho que saber, né? A altura correta, ideal pra pintar pra minha cliente, ela fazer o crochê e ficar um trabalho bonito. Porque a gente trabalha em parceria aqui com as crocheteiras, pra que o trabalho fique bem caprichado aí. Então, você é crocheteira, já fez esse tipo de caminho de mesa, pode me dar uma sugestão? Pra eu poder ter uma ideia de que altura eu devo pintar minha bonequinha? O que que vocês acham? Essa altura vai ficar legal, vai ficar boa? Porque eu tenho essa sainha aqui, gente, eu fiz ela tem bastante tempo, é aquela basiquinha que a gente sempre faz, né? E aqui eu tô aqui, pensando onde foi que eu errei. Mas fica linda, não fica? Olha, gente. Olha que nem tá da cor certa, aqui é marrom com amarelo e lá é preto. Mas, de qualquer forma, eu acho essas bonequinhas muito lindas. Essa é uma bonequinha do Rogério, da portila dele. Então, por favor, deixe aí nos comentários, não esquece de curtir, de compartilhar e de me dar uma sugestão de que altura que eu devo pintar as minhas próximas bonequinhas quando eu for fazer caminho de mesa. Me fala, você já pintou nesse pano, no Apucarana? Você gostou? Eu achei a trama dele um pouquinho aberta, mas eu tenho que me adaptar porque eu tenho bastante desse tecido e eu vou utilizar cada centímetro dele, né, gente? Então tá, pessoal, logo, logo eu tô de volta aí com mais passo a passo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.